Quem é a Mercedes-Benz? A Mercedes-Benz pertence ao grupo Daimler, que é o maior fabricante mundial de caminhões e veículos comerciais. E aqui no Brasil nós produzimos caminhões, ônibus, comercializamos a explica produzida na Argentina e também os automóveis importados e produzidos na fábrica do Júlio. Que novidades vocês trouxeram para o Estado? Olha, nós temos uma série de novidades aqui na Feratran, em 2009. Nós temos dois caminhões tunados, um Axor 2644 e um Atego 2428, feito em parceria com a ABF. Nós trouxemos um Atego com cabine de teto alto, uma novidade que vale para toda a família Atego. Além do Actros 4844 que nós trouxemos no ano passado, nós trouxemos agora esse veículo que está aqui atrás da gente, que é o Actros 2646. Não tenho medo de aproveitar que é o caminhão tecnologicamente mais reconhecido do mundo. O cliente final que está assistindo a FEC Sport TV, como ele pode ter mais informações sobre a Mercedes-Benz? Olha, nós temos um site da própria Mercedes-Benz.com.br e através da nossa rede de concessionários, com mais de 200 pontos espalhados pelo Brasil. São os dois canais usuais de contato. E além da mídia especializada também, que divulga muito o nosso produto e é muito abrangente. E aí 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 E aí